We're messy. Ready or not, here we come. Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, tô com uma excelente notícia pra vocês. Oficial, fresquinha, direto do Warzone Mobile. Eles vão arrumar, vão melhorar os bugs do Warzone Mobile, que vamos falar real, não é um, não é dois, mas é vários, né? E também vão melhorar os gráficos do Warzone Mobile. Que eu vou ser sincero aqui, não vou passar pano não. Quando eu baixei o Warzone Mobile no Android, cara, me decepcionei com os gráficos do jeito que tava, galera. Mas bora pra excelente notícia. Porque quem respondeu isso foi o próprio perfil oficial do Warzone Mobile. Finalmente, né, deram uma resposta oficial pra gente. Vou mostrar aqui pra vocês, notícia quentinha, de que finalmente eles vão melhorar os gráficos e os bugs, né, do Warzone Mobile, que por sinal, já passou da hora deles resolverem e nem deveriam ter lançado com esses bugs, né? Se fosse pra ter lançado com os bugs, era até melhor ter esperado um pouco pra lançar rodando liso. Mas o importante, galera, é que a excelente notícia é que eles vão arrumar isso e eu vou mostrar aqui direto do perfil oficial deles, porque o gráfico não tá legal, né? Vamos ser sinceros. E os bugs também, não é um, não é dois, mas é vários aí que apareciam no lançamento. Mas o mais importante de tudo, né, após essa frustração que a gente teve, é que eles vão arrumar, vão melhorar isso e vai ficar melhor pra todo mundo jogar. Então, não desiste do Warzone Mobile, galera. O jogo acabou de lançar, tem um dia, pô. Então, ainda tem muita coisa que eles vão fazer pra melhorar o game pra todo mundo. Olha só, perfil oficial do ATVI Warzone Mobile. Call of Duty Warzone Mobile oficial. Vamos lá. Obrigado pela resposta e lamento saber que ainda está assim, apesar de tantas horas de jogo. Estamos verificando todo esse feedback para ver se há bugs, problemas vinculados a esse tipo de degradação gráfica. Então, o que acontece? O que é degradação gráfica? É o gráfico que tá parecendo uma batatinha, né, galera? Tá parecendo um gráfico de massinha, né? Não dá nem pra ver direito, né, os personagens e tudo mais. E bugs, é vários bugs, né, e problemas que tá tendo no jogo. E, segundo eles, eles estão verificando todos esses feedbacks pra resolver isso. Zika, tem aí uma data de quando eles vão arrumar? Ainda não, galera. Eles não gostam de passar data, até porque senão a gente cobra eles. Mas o importante é que eles vão arrumar essa questão do gráfico, vão melhorar os bugs, lógico, pra gente, né? Afinal, a joga acabou de lançar, então eles vão lançar atualizações pra melhorar e corrigir esses bugs. E assim que tiver a data de quando eles vão atualizar e melhorar, eu corro pra alisar vocês. Mas o mais importante é que é oficial, né, galera? Muita gente tava reclamando pra eles sobre gráfico, bugs e tudo mais, e eles estão verificando todos os feedbacks pra resolver os bugs e pra melhorar essa questão da qualidade gráfica. No perfil oficial, tá, galera? Eles vão resolver isso aí pra gente. Eles não dão data, porque a gente já sabe que a Activision, né, desde a época do Quad Mobile, nunca dá uma data de quando vai arrumar os bugs. Eles simplesmente vão lá e arrumam. Mas oficialmente eles vão arrumar, até porque é de interesse deles. Então, galera, agora é basicamente esperar aí, né, as próximas atualizações pra eles corrigirem esses bugs e a qualidade gráfica, né, os gráficos aí que não tá legal no Warzone Mobile e vai melhorar muito isso daí, né, depois que eles resolveram pra jogar o Warzone Mobile. Porque hoje não tá bacana, apesar também que lançou ontem, né, então eles vão melhorar isso e vai deixar o jogo bem melhor pra todo mundo, vai melhorar muito. Mas é esperar, né, galera? O jogo tem um dia, não dá pra cobrar que o jogo, né, fique perfeito em um dia. Era pra eles terem lançado o jogo tinino, nem que demorasse um pouco mais, mas já que lançou assim bugado, pelo menos que eles arrumem pra gente o quanto antes. Ótimo dia pra todo mundo, tamo junto! E oficialmente eles vão arrumar aí os bugs, a questão da qualidade gráfica, tá todo mundo reclamando. Agora é só ter paciência, galera, e quando tiver atualização que corrigir os bugs e a qualidade gráfica, eu mostro pra vocês. É nóis!